O Dia Nacional do Trânsito foi instituído a partir da criação do Código de Trânsito Brasileiro em setembro de 1997. Todos os anos, um tema específico é debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito. Os temas abordados são escolhidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. 25 de setembro, o Dia Nacional do Trânsito. Por causa desta data, o Detran Maranhão realizou a Semana Nacional do Trânsito, que começou no dia 18 deste mês e encerra-se hoje. E a 12ª Siretran, aqui em Presidente Dutra, realizou diversas ações educativas por causa deste dia. E com um olhar especial para o alto índice de acidentes no trânsito em nossa região e também a vaga para deficientes físicos, a qual muitas pessoas não respeitam. O assistente de trânsito, João Mendes, falou sobre as ações da semana. Nós estamos organizando uma... fizemos assim uma programação, o Hélio, que é o coordenador de educação para o trânsito, fez uma programação onde a gente desenvolveu palestras nas escolas e nós temos o intuito de, com essa programação, estar conscientizando toda a população, o público em geral, com relação à questão do trânsito, né? Porque todos nós somos pedestres, né? Então, a nossa preocupação maior é com relação aos grandes índices de acidentes que vêm acontecendo, porque a pessoa, em geral, quando você vai se informar a respeito do que acontece com os acidentes de trânsito, a pessoa só tem informações quando acontece um acidente de trânsito e quando é multado, né? Quando você leva uma multa e aí você vai recorrer dessa multa. Ou então, quando você vai tirar a primeira carteira de habilitação, onde você vai tomar conhecimento da importância do Código de Trânsito. Então, essa Semana Nacional para o Trânsito, de 18 a 25, hoje nós estamos encerrando a Semana Nacional para o Trânsito. E hoje, como é o Dia Nacional do Trânsito, a gente fez aqui uma palestra na Arceletran, onde a gente falou sobre a importância da conscientização. Porque a educação para o trânsito, ela tem que começar já na educação infantil, né? Porque é onde as crianças vão ter as primeiras noções do que é ser cidadão, do que é ser ético, né? Porque nós vivemos numa crise de valores muito grande, onde fazer o que é errado é o que está em moda. Então, a educação para o trânsito, ela vem conscientizar desde essa base, que é o nível, a educação infantil, e conscientizar essas crianças de que fazer o correto é que é o ideal. Porque é muito difícil a gente educar o jovem, o adulto, porque ele já tem em mente uma mentalidade que é muito difícil de mudar. Então, a educação infantil, ela tem que começar com base, ela tem que começar em casa, os pais têm que passar as primeiras noções do que é ser ético, do que é ser correto, e a escola vem complementar todas essas informações. E a educação para o trânsito vem confirmar todas essas noções, de que você, utilizando esses conhecimentos, porque quando a gente passa esses conhecimentos, a gente tem que aplicar na vida diária, porque não basta ter conhecimento, é preciso aplicar. Então, o objetivo principal da educação para o trânsito é mostrar que, diante de uma situação adversa, você tem que saber tomar uma decisão correta. Se eu chego diante de uma placa, pare, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que decidir. Então, a gente fala muito sobre a direção defensiva, que é você tomar uma decisão correta diante de uma situação. Então, a educação para o trânsito, a Semana Nacional para o Trânsito, vem de encontro na defesa da vida, porque o Código de Trânsito trabalha com relação à defesa da vida e à preservação da natureza. E nós temos essa preocupação, nós como militantes da educação, a gente tem essa preocupação em estar reduzindo os níveis de acidentes de trânsito, porque a gente verifica que, a nível de Brasil, morrem mais de 40 mil pessoas por ano, e 400 mil pessoas ficam sequeladas, ou numa cama, ou então numa cadeira de roda. Então, a nossa preocupação não é com a preservação da vida. E aí E aí E aí